O Juarez se tornou um parceiro, acho que, do estado de Mato Grosso, de 141 municípios. Principalmente aqui na nossa região, né, Sul, que era muito esquecida, o Juarez trouxe muita emenda. Você vê, a gente quer passar isso para os eleitores de Alto Garça. Um candidato que está indo para a reeleição, deputado federal, que não teve voto nenhum na nossa cidade, já trouxe mais de 5 milhões de emendas para o nosso município. Inclusive lá do seu bairro, onde você morre, do asfalto, mas a dificuldade está com a empresa, que deu deserto de novo. Então, o deputado que colocou mais de 5 milhões em Araguainha, 17, quase 20 milhões ou mais aí em Alto Araguaia, em todo lugar, Itacoari, por isso que eu acredito, além de ele ter o nosso apoio, tanto da nossa equipe, eu, Angelita, a gente vai correr atrás de voto para pessoas que têm compromisso com o município de Alto Garça. E o Juarez é esse deputado federal que tem compromisso. Então, a gente aproveita a oportunidade, como já lançou a candidatura dele, está aqui nos visitando novamente, um deputado que está sempre presente na nossa região e na nossa cidade. E já tem compromisso futuro com a reeleição dele para continuar ajudando o município de Alto Garça. Então, use esse espaço, agradeça a TV Rio Garça por isso aqui. Hoje nós temos essa reunião, daqui ele já vai para mais cidades, para poder votar aí no deputado Juarez Costa, o número 15 e 20, que tem muito para nos ajudar o Alto Garça. Falo que é uma satisfação muito grande a gente recebê-lo, ele está em uma passagem rápida pelo nosso município, mas a gente fica muito contente de recebê-lo. E ele é essa pessoa, essa pessoa municipalista mesmo, como ele foi vereador, foi prefeito, deputado estadual e agora federal, ele sabe a realidade dos municípios. Então, assim, ele se destacou aí ajudando 119 municípios, dos 141, ele ajudou a todos. E 119 municípios aí ele está passando porque ele tem esse trabalho prestado. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu e Alto Garça não foi diferente. Ele é um deputado que não teve votos em Alto Garça, estava, se me engano, 4 votos na última eleição e ajudou nós como ele já ajudou. E eu tenho certeza que ele vai ajudar muito mais aí a nossa gestão e, consequentemente, a toda a nossa população de Alto Garça. A cidade precisa, precisa de versos, precisa de emendas e ele é essa pessoa que nos recebe, que nos atende e que tenho certeza absoluta que ele irá contribuir muito com o nosso município.